Se ele vir, toma 3K. Se vir, toma 3K. Vem com calma, vem com calma. E aí, galera? Só de boa. Estou aqui com o Galaxy A20 com o Android 10, pessoal, para fazer o teste no Free Fire, beleza? Vou mostrar para vocês as configurações aqui, ó. Ultra FPS Auto. Sensibilidade está na tela. E, vamos ver se eu jogo com... Não sei se eu jogo com Doom mais o Juan. Deixa eu jogar uma solo mesmo, pessoal. Bora lá ver como está o desempenho. Pronto, pessoal. Estou nascendo aqui. Vou colocar essa... essa capinha para ficar mais confortável. Beleza? Vou colocar igual eu aqui, ó. Botou só a barbinha, ó. Eu tenho a barbinha, só que eu não quis usar, não. Igualzinho. que eu não quis usar barbinha, não, pessoal. Não quis usar barbinha, não, pessoal. Eu já cansei de cair em clock, eu vou estar caindo por mudical. Depois eu venho fazendo limpa no mapa. Vamos diferenciar toda a partida é clock, parece que até um replay, né, galera? Caio lá no arma e já sai dando 10 capas. A tendência desse vídeo aqui é mostrar o desempenho, né, pessoal? Se está travando ou não. Então, por isso eu tenho que jogar bastante para extrair todo o desempenho dele, fazer ele esquentar, né? Nem só sair dando capo, capo, matando. E é ou não é, galera? Comenta aí. Por enquanto eu estou sem arma. Se eu encontrar um player aqui, é bye-bye para o lobby. Aqui. Achamos logo a poderosa. Pessoal, o Rude está estranho aqui para mim. Eu tenho que ver a qualidade da... Se a câmera está boa. Pessoal, o desempenho do A20 está show, hein? Até agora não está travando, não. Isso é uma mochila. Ah, vou lutar aquele barracão, né? Não, não. É isso aí? Não. Eu vou fazer balma, né? Não é bem? o pessoal lembrando que eu não tô narrando por cima não é que ao vivo mesmo parceiro quem sabe faz ao vivo louco bicho que desempenho fantástico achei que a gente tava horrível para jogar free pelo menos tava na última vez só tem tirotei lá a última vez que eu pensei nossa senhora e como você tá lá em cima aí eu fiquei lá a cabecinha dele bem não da três capa nele a nossa senhora texel texel clipe aí texel tu acha que eu fiquei parado é nem sei se texel tá assistindo esse vídeo sei lá que eu dei uma parada aí eu fiquei meio ruim é fiquei nada tá pensando que tô fazendo uns vídeos curto e pra você ver ela tem que ser o tacapuzo galera o menino da força com o texel lá galera está rumo a 100k de inscritos o moleque merece o cara do xiaomi celular da xiaomi é com ele vocês gostam da xiaomi galera redmi note 8 note 9 passando o canal do meu amigo texel lá meu parceiro tem um 4x eu tenho tempo o texel tá bagaçando outros capa ele queria um x1 comigo pessoal vou marcar com ele um x1 para vocês o pessoal eu nunca lutei a parada eu tô fazendo aqui e aí me deixa eu tô todo lugar Pegar esse voador E esse negócio de encher vida Já tenho Só ver se a câmera tá boa aqui, pessoal Top Tô achando que esse meu botão de gelo aqui Tá muito Tá bom Vou atrás dela, é uma Pro Play Nossa Senhora Olha, eu abri e foi a configuração Será Pro Play, galera Bota com o ronchadão Vai, tem dois caras ali Ah, Maria, quem é esse que tá fazendo o massacre aqui? Eita, o massacre aqui Nossa Senhora Tanto me assistindo, galera Ele que tava matando todo mundo Felizmente capotou Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Nem pensar em botar gelo Galera, eu tô todo travado Olha lá Galera, sem fone é difícil Capa Capa Sem fone, ó Você não sabe onde vai É, pessoal O desempenho do A20 Tá insano, galera Achei que tava ruim no Android 10 O desempenho tá com Lembrando que eu estou usando 960 DPI Carinha, tava matando todo mundo Eu cheguei lá, galera Peguei luteando os corpos das vítimas O que que aconteceu? Chegou um creme pegar de costinha também Mas Eu não vacilei igual meu amiguinho Que tava Apagação no geral Não dá pra correr Quando tá se abaixado Ô, mano Minhas feitas são tiros Tá ruxando Se ele vir, então eu três capa Se ele vir, toma três carros Vem com calma Vem com calma